Oi, galerinha! Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje eu trouxe a Bibi para passear, né, Bibi? Nós estamos em Ilha Comprida e hoje eu trouxe ela aqui para ela tomar um solzinho. Eu vou dar um suquinho para ela. Eu pensei em gravar o vídeo na praia, mas não deu certo. É muito vento e fica chiando. Então está aqui, né, Bibi? Ela vai sentar um pouquinho. Para tomar o seu solzinho da manhã. Para ela eu trouxe algumas coisinhas. Trouxe um suquinho. Esse suquinho que ela ama de laranja. Trouxe também uma aguinha. Para ela não ficar com sede, né? Então nós vamos colocar o babadorzinho. Né, Bibi? Vou colocar com a jeitinha. Gente, é muito gostosinho. Faz ela para passear. Vou dar um suquinho para ela, que hoje ela ainda não mamou de manhã. Como está muito calor, ela vai tomar um suquinho. Olha que linda. Ela está tomando todo o suquinho dela. Nossa, estava com fome, hein, Bibi? Ela está tomando todo o suquinho dela. Vou levantar um suquinho dela. Vou levantar um suquinho. Vou levantar um suquinho. Para ela cortar. Olha quem veio também com ela, o pet. O cachorrinho amiguinho dela. Ela ama o cachorrinho. Ela já mamou tudinho. Vou ver se ela está com sede. O que é aguinha? Quer um pouquinho de aguinha? Essa aguinha, ela mamadurinha. Pronto? Tirar o papo torcinho dela. Tirar o papo torcinho dela. E ela vai tomar o solzinho da manhã. É isso, pessoal. Olha, deixem o like de vocês. Cliquem no botãozinho vermelho. Se inscrevam no canal para ver mais vídeos da Bibi passeando. Né, Bibi? Até mais.